Fala aí, primos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito importante, porque eu fiz alguns cálculos aqui. Várias vezes a gente fala no canal sobre o que vale mais a pena, se é você andar de carro, se é você andar de Uber, se é você ir a pé, andar de bicicleta. Só que eu, de fato, vendi o meu carro há um tempo atrás e eu fiz alguns cálculos para te mostrar de fato o que aconteceu com a minha vida financeiramente depois que eu vendi o carro. Eu economizei, eu comecei a gastar mais, quanto que eu economizei, quanto que eu gastei mais. Tudo isso você descobre no vídeo de hoje e com um bônus no final. Primoz, eu fiz tanto cálculo nesse vídeo, mas calma que são cálculos muito simples para você, o difícil foi fazer esses cálculos, que você poderia, obviamente, deixar o seu curtir nesse vídeo para que esse conteúdo chegasse a muito mais pessoas e a gente pudesse incentivar essas pessoas a tomarem decisões financeiras corretas na vida delas, certo? Então, clica no botão curtir aí embaixo. Mas vamos lá. Então, alguns vídeos atrás, eu gravei um vídeo comparando carro com Uber e eu usei uma calculadora da própria Uber para eu realizar alguns cálculos. Então, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui, caso você não tenha feito esse cálculo ainda. Porque eu vou usar alguns números dessa calculadora para eu poder te apresentar o resultado da minha vida nos últimos meses. Então, vamos lá. O que aconteceu? Estou com uma colinha aqui, porque são muitos números, mas a gente tem alguns cenários. Eu morava um pouco mais longe do escritório, do local que eu vou na maioria das vezes, ao longo da semana, e aí eu me mudei para mais perto do escritório. Quando eu me mudei para mais perto do escritório, o carro que eu tinha eu vendi para eu não ter esse gasto, certo? Então, hoje eu não tenho carro. Para o meu lifestyle, para o meu estilo de vida, não faz sentido eu ter um carro. Então, eu levantei alguns números levando em consideração na época que eu ia de carro, que era mais longe para mim, e eu fiz alguns cálculos aqui para você. Então, vamos lá. Na calculadora ali do Uber, mostrou para mim que eu tinha um gasto com o meu carro de R$94,13 por dia. Considerando tudo já. Considerando gasolina, depreciação, considerando estacionamento, considerando lavagens, multas, inclusive eu tomava muita multa. E com o Uber, para o que eu fazia, eu teria um gasto de R$53,50. Então, existe uma diferença grande aqui. Então, vamos falar de um primeiro cenário. Nesse primeiro cenário, é como se eu não tivesse vendido meu carro. O quanto que eu teria gasto se eu tivesse utilizando meu carro até hoje. Então, eu vendi o carro ali no final de outubro, mas eu vou considerar o dia 1 de novembro para facilitar alguns cálculos. Então, de 1 de novembro até dia 17 do nove, são 311 dias, ok? E como a gente está falando de 11 meses passados, a gente está falando de R$2.108 de multa, a gente está falando de lavagens no valor de R$550, o total disso tudo, a gente está falando de mais de R$11.000 de estacionamento. É um valor alto aqui. Então, considerando que eu usasse o carro até hoje, eu teria um gasto total, daquela época até hoje, de R$29.274,43. Esse é o valor total que eu teria utilizado com o carro até hoje. levando em consideração que eu mantivesse o padrão de gastos que eu tinha com o carro, que dava ali aqueles R$94,13 por dia. Agora, se eu considerasse um cenário em que eu simplesmente não usava mais meu carro e só usava Uber, aí eu teria gasto R$16.000, R$638,50. Como você pode ver, eu teria gasto muito menos com o aplicativo e que, de fato, foi o que eu fiz. Só que tem um segundo cenário aqui, porque como eu me mudei para mais perto do escritório, eu não precisava mais usar carro, usar aplicativo para eu ir até lá. Então, eu vou muito a pé para os lugares. Então, levando em consideração que eu comecei a ir a pé até os lugares mais ou menos ali a partir de fevereiro, aí os números mudariam um pouquinho. Com o carro, eu teria gasto, então, menos, óbvio, porque eu não tinha mais uma distância gigante para percorrer nem tanto estacionamento. Então, eu teria gasto R$11.295 ao longo de todo esse período com o carro. E com o Uber, eu teria gasto R$6.420. porque, veja só, eu me mudei para mais próximo mais ou menos no mês 2, mas eu vendi o meu carro ali mais ou menos no mês 11. Então, durante aquele período, eu poderia contabilizar vindo de Uber ou de carro, certo? Então, aqui está o grande gasto, vir de Uber. Só que o que não está sendo considerado aqui? O que não está sendo considerado é que eu vendi o carro por um valor alto, não é? E esse valor está aplicado, está gerando rendimentos para mim. E eu nem coloquei aqui nesse cálculo, que se não, favoreceria muito mais ainda eu usar um aplicativo. Porque o que é importante? É importante a gente contabilizar o quanto o dinheiro do carro ele rende e também a diferença entre o custo do carro e o custo de usar Uber aplicada. Porque se de carro eu gastaria, sei lá, R$20.000, e de Uber eu gastaria 10, sobraria mais 10 aqui, eu poderia aplicar esse dinheiro. Qual o impacto disso no longo prazo? E por isso eu fiz algumas continhas aqui para você, tá? Então, no segundo cenário, que é o cenário mais real, é aquele cenário em que eu mudei, de fato foi o que aconteceu. Eu comecei a ir a pé para a maioria dos meus compromissos e eu não tinha mais o carro, aquele ativo, ativo não, aquele passivo, que ele gera mais despesas que outra coisa, na minha garagem, eu tenho esse dinheiro rendendo, eu economizei de fato um valor de R$4.875,60, certo? Se eu aplicasse esse valor na poupança, olha só, estou falando da poupança aqui, primos. Vocês que seguem aqui o canal, vocês sabem que não é a melhor aplicação. Mas se eu investisse na poupança, em 5 anos eu teria R$6.090,43. Em 10 anos eu teria R$7.607,96. Em 15 anos eu teria R$9.503,61. E em 20 anos eu teria R$11.871,59, olha isso. Agora, se eu tivesse investido no Tesouro Selic, que rendia um pouco mais que a poupança, em 5 anos eu teria R$6.303,04, ok? Em 10 anos eu teria R$8.227,39. Em 15 anos eu teria R$10.804,27. E em 20 anos eu teria R$14.265,41. Então vamos recapitular aqui. Eu poderia ter um carro ainda hoje ou ir a pé e usar aplicativo, usar Uber para os meus compromissos. Eu não tenho mais o carro, para a minha vida hoje não faz sentido, então eu uso Uber. Isso daqui se mostrou uma economia para mim, pelo menos para o meu modo de viver. Então eu tenho dois ganhos principais aqui. O primeiro ganho é o ganho do valor do meu carro, que agora ele está aplicado e não está lá imobilizado, e está me rendendo. E eu tenho o ganho da economia que eu gero hoje por usar aplicativo. E como eu gero uma economia, eu posso aplicar mais esse dinheiro. Então assim, juntando isso com isso, investindo corretamente e gerenciando bem os meus gastos, minhas finanças, eu potencializo o meu retorno, eu chego mais rápido no meu objetivo e eu ganho muito mais dinheiro. E para você, o que faz mais sentido? Faz mais sentido você ter carro ou ter um aplicativo, usar Uber. E lembrando que não tem o mais correto. Depende muito do seu momento de vida, depende muito da distância sua para os seus compromissos, Depende do que você mais gosta, se você gosta de dirigir ou não, o que vale mais a pena para você. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu estou curioso para saber. Um grande abraço e até o próximo vídeo.